Ringo e sua pistola de ouro 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 O que você está fazendo? Não, não deve tirar fora o bom ouro. Talvez não seja tão bom, mas continua sendo ouro. Por que não se esqueça disso? Por que não se esqueça disso? Não, não. Por que não se esqueça disso? Não, não. Ei, Bernal. Como sabia que eu queria ver você? Você deu um jeito de chegar à nossa frente, hein, Ringo? É. Onde quer que haja um homem com a cabeça à prêmio pela fronteira do México, você está na caçada. É, pelo que vejo, você teve um bom dia aqui. Pancho e Ramon Pérez... vão custar... 40 pesos em ouro. É, e esses dois outros? Ah, eles faziam parte da quadrilha também. Mas eu deixo os dois de quebra. Eu conheço os dois, Alcate. O irmão mais jovem, o Juanito, ele estava por aqui? Sim, estava. Mas eu mandei embora. Ele não tem a cabeça à prêmio? Você sempre mata por ouro, não é? Uma vez. Matei um homem por algumas notas do banco de Dallas. Mas o dinheiro perdeu valor. É? A vida aqui está cara, meu velho. Cara não, Bernal. Muito curta. Você já pegou seu ouro. Agora vá embora. E siga meu conselho. Fique do outro lado da fronteira. Nós mexicanos não gostamos de caçadores de prêmios por aqui. Especialmente quando são mexicanos. Você admite que há gringos aqui matando nossos rapazes? Onde está o seu patriotismo, Bernal? Eu acho que você sozinho não poderia ter apanhado os pés nem daqui a um ano. Talvez. Agora escute. E com muita atenção. Onde quer que estiverem os pés, nós estaremos juntos. Continue vigiando. Agora se eu fosse você, teria certeza que o ouro estará pronto. Seis errou quatro, pai. Mas atirou bem. Acho que estou um pouco sem prática, filho. Quando que você vai me deixar atirar com sua arma? Quando você aprender que existem coisas mais importantes. Sua aritmética é quase tão ruim quanto minha pontaria. Tite atirou três vezes com a arma do pai. Ei, xerife. Pensei que já tivesse partido. Ainda estou aqui, Slam. Vá buscar meu cavalo. Está bem, pai. Está com pressa de se ver livre de mim, Slam? Quem eu? Que nada, Bill. Com você por perto, pelo menos podemos dormir com os olhos fechados. Não se preocupe, Slam. O homem que vai me substituir pode colocar seis balas no alvo a qualquer hora. Mesmo assim, ele não terá chance de fazer tiroteios por aqui, não é, Bill? Porque você fez o pessoal ficar respeitador da lei. Ei! Não está esquecendo uma coisa? Xerife até a morte, hein? Pode debochar, está certo. Mas serve de aviso para a tentação dos bons como também para os maus. Vamos lá. Pronto. Por que temos que voltar para o oeste de Boston? Por que não podemos ficar aqui, pai? Ei, o que há? Não quer mais que eu seja um colunista de jornal? Claro. Mas após que você gosta mais de ser xerife. Além disso, não há cavalos ou índios ou nada em Boston. Há muito mais coisas boas em Boston que em centenas de Cold Stones. Coisas que importam para o crescimento de um garoto. Sim, arete médio. Olá, xerife. Clem. Xerife, por favor, venha aqui. Espere aqui, Stan. Está bem. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Vai embora daqui, Sebastian. Volte para o México. Levante-se e caia fora. Não quero fê-lo novamente. Bom trabalho, xerife. E obrigado. Seria melhor que você não vendesse essa bebida. Está quebrando a lei. Foi você quem avisou ao Ringo? Não. Diga a verdade. Eu não diria ninguém. Não, eu não diria. Juro para você, Juanito, pela vida de meu pai. Por que está tão assustada? Você pensa que sou um matador como o Ringo, com aquela estúpida árvore dourada? Eu tenho gente que mata por mim. Eu tenho gente que mata por mim. Tudo o que vamos fazer agora é ter uma conversa com o Ringo. Não me diga que está com medo. Já esqueceu nosso juramento? Eu iria pessoalmente. Mas é melhor que vá alguém com a cabeça a prêmio. Dessa maneira, Ringo, não terá desculpas para não lutar. Não é isso mesmo, Carlos? Não se preocupe, irmão. Nós vamos pegá-lo. Depois te dou de presente a arma de ouro dele. Bill? Isso chegou hoje de manhã. Eles estão te esperando dia 15 em Boston. Não posso acreditar que você vai ser diretor assistente da Morning News. Nós estaremos lá na data certa, não é? Não sei, John. Vamos esperar que sim. Não, Bill. Isso é um sonho. Sair desse cemitério sujo. Isso é um sonho mesmo. Vamos. Vamos para casa, Stan? Vamos, mamãe. Vamos. Venha me ajudar. Ei, parece que você comprou a loja inteira. Eu sei que você não quer que eu vá para Boston parecendo uma mulher de um fazendeiro pobre. No Natal, vamos usar sua estrela para decorar a árvore. E tudo será só recordação. Bom dia, madame. Bom dia. Ei, xerife, parece que não houve muitas mudanças desde a última vez que estive aqui, não é? É certo que a velha fumaça tornou-se um frango assado. É uma verdadeira vergonha. Tenha cuidado com isto. É um pequeno canhão. Para nós é apenas um monumento. Não temos nenhum uso para um canhão em Cold Stone. Exceto para olhar. Por que voltou para a cidade, Ringo? Quem, eu? Apenas para olhar o panorama. Bom, agora que já viu, adeus. Ah, mas o que é isso? Que maneira é essa de tratar um velho amigo? Eu andei lendo a lei, Bill. Ela não diz que não posso descansar um pouco, tomar um banho, e gozar o prazer de um bom whisky, se eu quiser. Acho que isso abrange mesmo o grande estado de Texas, não é mesmo? Nós temos aqui uma cidade linda e calva, e eu quero conservá-la assim. Ah, isso me agrada. Muito bem, me dê essa arma. Você costuma despirar as pessoas por aqui? Somente no verão. Ah, ainda tem essa arma de ouro. Bom, só estou seguindo o conselho do meu pai. Ele me disse para fazer meu dinheiro trabalhar por mim. Seu pai era um homem inteligente. Ah, olha aí, Bill. Tenha cuidado com ele. É a primeira vez que nos separamos. Eu compreendo. Não se preocupe. Ótimo. Assim eu posso beber em paz. Até logo, viu? Alô, Matt. Até que enfim você apareceu. Puxa, você demorou muito para chegar aqui. Parecia até uma lesma, Bill. Nada depressa, não quero perder as porções de tabaco que eu vou ganhar de você no choc de cartas. O que está vendo, xerife? Alguma coisa errada? Droga, onde está? Está procurando o quê? O despacho do México. A notícia da morte de Pancho e Ramon Pérez. Ah, vê se não está no envelope aí na escrevaninha. Embaixo do seu relógio. Agora compreendo. Compreende o quê? Bringo. Acabou de chegar à cidade. E aí vai deixar você desarmá-lo? Matt, deixa essa arma aí. E aí vai deixar você desarmá-lo. Muito emocionante. Muito emocionante. Muito emocionante. Os índios devem ser expulsos, certo? E mortos também. Precisam ser, mas são bons fregueses. E sempre serão. Isso precisa ser. É perigoso, Bill Moore. Você falando assim sobre contrabando, se a moamba não chegar, nós vamos ficar até sem a camisa. A moamba vai chegar porque eu garanto. Você sabe que eu paguei para ter certeza que as armas vão chegar com toda segurança na fronteira. E paguei muito bem, Swin. Quem disse que essa cidade é triste? Alô, Matt. Olha só quem está aqui. Você está vivo, hein? Quantos homens você matou desde a última vez que nos vimos? Eu vou lhe dizer uma coisa, Bessura. Não foram tantos quanto você cantando. Vejo que suas maneiras continuam as mesmas. Você está mais linda do que nunca. Bessura. Agora deixe essa arma em paz. Vamos lá, Matt. Vamos. Você já completou sua semana de prisão. Agora deu fora. Tenho muito o que fazer. Mas o que é isso, Bill? Já passou uma semana? Acho que não está certo. Deixa eu conferir. Na terça tinha dois bêbados de hoste. Por isso eu tive que ficar de fora. E hoje... Não, o que é isso? Hoje é domingo. Eu não vou. Você vai assim mesmo. Vamos? Mas eu não posso ir. Nós não terminamos o jogo. Outro dia. Olha, o Ringo está na cidade. Você vai precisar de mim. Vá logo e leve seu rifle com você. Olha, não é intencionar uma propriedade pública. Pena, sete dias de cadeia ou dez dólares de multa. Não é isso? Eu não tenho mesmo dez dólares. E se eu tivesse... Acho que você não ia comprar de milho, não é, Bill? Então já sei. O jantar hoje vai ser às sete, não é? Para mim, o lar é a cadeia. Não tem jeito. O que eu podia fazer? Tinha que deixar ele passo e dar o fora naquela noite. Então você desapareceu. Não é desculpa para andar circulando por aí com aquele búfano velho. Gilmore não representa nada para mim. Você sabe que ninguém pode me obrigar a fazer nada que eu não queira. Bem, quase ninguém. Essa é a verdade. Eu não minto. Claro, Dulce. E essa é a verdadeira cor do seu cabelo e da sua música também. Vai custar muito em uísque. Seu preço está descendo. Um uísque. E um copo d'água para mim. Aqui por essas bandas nós usamos água para lavar as vagas. Ah, por isso é que você está tão limpo. Não sei quem lhe chamou para a Cold Stone. E não pensou que você iria gostar tanto daqui. Eu sou um franguês, Gilmore. Eu pedi um copo d'água e acho que devo ser servido, não é? Ah, e você será? Isso resolve o caso da água. Um uísque, por favor. Agora um pouco de mostarda. Como é? Você disse mostarda? É, mostarda. Você quer isso? Claro. Já chega. Agora um pouco de leite. Leite? Leite? Então está bem. Agora um pouco de pimenta. A mais forte que você tiver. Pimenta? Continue. Oi, senhoras e senhores. Ei, homens, tem armas na bagagem? Nada. Somente a guitarra e muita sede, senhor. Todo mundo sabe que você gosta muito de cantar. Nem armas, nem problemas, nem nada. Podem ir. Vamos. Ovo fresco. Ovo fresco? Ovo fresco. Eu te mato. Ovo fresco. Mas vamos. Velho. V店 fofa. Eu tenho umaagem炮 var. E aí . Peguei meu xerife para o que eu voltei para pegar minha arma. O que é isso? 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 Estou vendo você, senhora, sua famosa pistola de ouro. Não me diga que ela derreteu devido a tantas vezes que você atirou. Não, Bernal. Quanto mais eu atiro, mais bonita ela fica. É como acariciar um cavalo ou uma mulher. Dessa vez eu tenho que lhe pagar com papel. Ah, Bernal, você sabe como eu me sinto com papel e moedas. Sempre é melhor se ter o bom ouro. Mas eu não tenho nenhum ouro para lhe dar. E você não tem mais nada para fazer aqui. Você matou toda a família Pérez. Nem todos, Bernal. Permita que me intrometa, mas quero ver de perto o homem. O homem que diz... E vai riscar o nome Pérez da face da terra. Muito bem, pode olhar à vontade. Mas um Pérez sem a cabeça premium não é de jeito nenhum, Pérez. Parece bom, mas digo que existe outro Pérez além do que você sabe. E talvez venha a conhecê-lo. Eu sou do tipo que está sempre desejando fazer um amigo. Até na hora que eu vejo a sua cabeça com uma boa recompensa lá no alto. Eu acho que a gente não tem muito tempo para fazer amizade. Bom, agora eu vou indo de volta para Cold Stone. Eu tenho um encontro muito importante por lá. Desculpe-me, Bernal. Mas por que está pagando com... Essas notas sujas? Ele não matou meus irmãos por... Pedaços de papel. Foi por justiça. Fez isso somente por uma razão nobre. A mão... Cheia de ouro. Encontrei alguém que me compreende. Sem ofendê-lo, Bernal. Afinal de contas, os seus irmãos não valem tanto. Eu vou ficar com esse. É melhor guardar o resto. Você pode precisar... Para comprar revólveres. Ou talvez para um grande funeral. Você não devia tê-lo provocado. Agora ele te odeia mais. E nós não queremos encrencas aqui em Barrancas. E você não terá nenhuma, Bernal. Quanto mais esse Juanito me odiar... Menos problemas nós vamos ter. Agora eu ficaria de olho nele se fosse você. Juanito sempre foi um rapaz muito quieto. Todo mundo sabe. Ele nunca foi visto aqui com uma arma na mão. E também nunca foi ladrão. Porque é mais esperto do que os outros. Muito mais. Mas um dia desses... Ele vai se levantar contra alguém... Mais esperto do que ele. Quer apostar? Olha só. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Juanito, ele não está aqui. Claro, porque estou aqui. Agora calma, garoto, a menos que você queira terminar como seus irmãos. Está vendo isso? Você sabe o que acontecerá, Goldstone? Se eu largar esta coisa, é o que está pensando. Haveria uma explosão tão grande que ia misturar tudo daqui até a China. Agora diga seus capangas para largar as armas. Obedeçam, vamos. Muito bem, caras mãos para cima e todo mundo de costas. Façam o que ele diz. Assim está bem. Agora vamos dar um lindo passeio até a fronteira. Sobre o meu cavalo. Sobre o meu cavalo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto, pare aqui. Agora, salte. Foi realmente um lindo passeio. Acho que podia ser mais engraçado que uma dançarina de cancã, mas... Como acompanhante, até conceder em futuro. O que está fazendo? Nada. Por quê? Estou com sede. Tom vai precisar. O que é? Você está com uma cara de mula doente? Vamos lá. Uma boa piada é melhor do que uma bomba. Não encare-se dessa maneira. Você pode ter suas chances na próxima vez. E... 10 mil anos, agora... No, não encare-se de numa bora... Ola... É? Me? É? E? É? 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 O que é isso? O que é isso? Pare, Ringo. Oi, Bill. Você estava esperando por mim? Muita gentileza. Salte do cavalo. Você sabia que eu vim apanhar minha arma. Vai levá-la, sim. Depois que sair da cadeia. Como é? Cinco dias de cadeia por andar armado em Cold Stone. Isto se aplica a banhos também. Primeiro você me diz para partir e agora quer que eu fique. Você é um cara engraçado, Bill. O xerife diz que ele detesta armas. Mas talvez agora ele traga para casa uma bomba de ação retardada. Devia ter me avisado, Bill. Eu teria limpado um pouquinho a casa. Está em boa companhia, Ringo. Esse é Matt, o nosso distinto hóspede. É. Eu conheci onze xerifes. Ajudei a carregar o caixão de dez até a cova. Está bem, Matt. Em cinco dias você terá sua arma e poderá ir para onde bem quiser. Está claro? Eu conheço. Eu sei tudo sobre você. O mais rápido pistoleiro caçador de cabeça a prêmio em ação pela fronteira do México. Chamam você de Ringo, não é? Ringo, cara de arma de ouro. Qual é o nome verdadeiro? É o nome da Dilma Dura Jefferson González. Está me parecendo meio mexicano e meio americano. Onde é que nasceu? Numa mina, amigo. Numa mina de ouro. Ringo, me diga uma coisa. Como alguém como você ficou preso numa cela? E por Bill Norton? Ele é a lei. E você está me dizendo que respeita a lei, não é? E por quê? Faz parte do meu negócio. A lei condena ou executa. É, estou chegando a uma conclusão. Você é todo de ouro. Não é só sua pistola, não, viu? Eu acho que eles só falam sobre ela porque é a única coisa que eles podem ver. Muitas vezes. Eles nem mesmo podem vê-la. Porque eu sou mais rápido do que sapo pegando mosca. É. Dizem que o ouro é o maior amor da sua vida. Isso é verdade? Depois da minha mãe. Oh, depois da mamãe. Hum, isso é muito bonito. Olha, amigo, e se eu disser que sei onde tem ouro escondido para satisfazer dez homens iguais a você? O que acha, hein? Acho que você devia sair para procurar. Hum, já sei. Você não acredita. Mas o velho Matt nunca disse uma mentira em toda a sua vida. É. Você nunca ouviu falar sobre o trabalho dos irmãos Pérez que assaltaram um banco em El Paso? É, ouvi falar. É. Enquanto a polícia estava tentando caçá-los por todo o México, o Pérez mais velho veio para cá com todo o dinheiro que eles roubaram. É, eu fico com meus próprios olhos. Ele tinha um saco cheio de dinheiro. Era exatamente da mesma cor da sua arma. Cor de ouro. Antes de eles conseguirem atravessar a fronteira, a polícia os prendeu perto do Passo das Barcanas. Mas o ouro nunca foi encontrado. Você... Você sabe onde ele está escondido? Onde? Isso é pergunta que se faça. Você acha que seu mestre estaria sentado aqui nessa cadeia? Eu posso ser louco, mas não sou tolo. Talvez não esteja tão longe, Matt. Talvez esteja bem perto. E aí? Você é Ringo? O que é você? Meu nome é Stan. Oi Stan. Não conhece ele, não? É o filho do xerife. Eu vi seu revólver de ouro. Peguei nele. É melhor não fazer isso de novo, garoto. Toda vez que eu pego nele, eu perco todos os meus amigos. Papai disse que você é o melhor homem com um revólver na mão. É, Ringo é muito bom com um revólver. Mas você precisa ver como ele atira uma... Poxa! Mostra, garoto. Você não quer me mostrar? Não sei. Seu pai pode não gostar. Mostre, vá, por favor. Quando você nasceu? Seis de dezembro. Ah, vamos ver. Poxa! Seis de dezembro! Brincar com facas é perigoso, Ringo. Isso pode te custar outros cinco dias. Eu não disse que ele não ia gostar? Quer ir dar água aos cavalos? Sim, pai. Viu? Já guardei todas as suas roupas. Você não pretende levar essa jaqueta velha, não é? Minha velha jaqueta de rancheiro. Mais fácil deixar minha perna. Você está planejando usá-la no seu novo escritório? Vão pensar que elegeram um miserável. Eu já sei quem vai ser o novo xerife Bullet de Albaço. Ele estará aqui em dois dias. É um grande sacrifício, não é mesmo? Abandonar seu trabalho tão calmo aqui no Oeste. E essa estrela. E a santa lei. Calma, John. Mas para mim é diferente. Só penso no Stan. Não é bom para ele viver cercado de homens fora da lei e assassinos. Oh, Bill. Não está vendo? Não escuta o jeito que ele fala brincando com as armas de madeira. E agora com esse acelerado aqui, esse homem é um grande herói para ele. Por que você não o deixa ir? Ninguém se importa se você burlar a lei. Alguém se importa. Eu, por exemplo. Eu uso isto. Oi. Eu estava lá embaixo quando o Indy entrou e deixou essa mensagem para você. Mãe, ele tinha uma cara de cascavel. Encontre-me na fronteira, Juanito Pérez. Alguma coisa séria? Não, não é nada. Tenho que sair agora mesmo. Só vou voltar à noite. Termine a mala e não esqueça de minha jaqueta. O que estou fazendo é o mesmo preço. Mas eu vou voltar a ter uma foto em casa. Agora você está aqui, se você está rindo. Viver. 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 Você mostrou grande coragem vindo aqui, xerife. Tenho somente que levantar a mão e você morre. O que você quer, Juanito? Você não sabe, xerife? Perguntei o que você queria. Você vai ver agora. Agora, xerife, o que eu quero saber é o que aconteceria se meus rapazes e eu cruzássemos a fronteira? Nossa cavalaria daria um jeito. Vocês não teriam nenhuma chance. Talvez não, mas antes que eles os pegassem, nós teríamos tempo bastante para queimar Cold Stone até os alicerces. Isso não seria fácil, Juanito. Há homens e armas em Cold Stone. Eles estão desarmados há muito tempo. São fracos. Você deve se lembrar de Sebastian. Ele e todo o seu povo odeiam os americanos. Eu sei porquê. Eles foram enxotados por vocês de suas terras. Agora querem vingança. E eu também. Ringo está preso. Eu sei disso. Eu quero esse cão amanhã e você vai trazê-lo para mim. Isso eu não dou certo. Então nós vamos pegá-lo. Não estou gostando. Não estou gostando mesmo. Do que você não está gostando? Vem um vendaval aí. Dá um cheiro de poeira no ar. Sabe, eu tenho vivido em Cold Stone por muitos anos. Sossegado e confortavelmente instalado nesta cela. Eu escuto tudo e vejo tudo. Agora eu não sei não. Não me sinto mais tão confortável. Ringo, o que acha? Por que nós dois não tentamos logo dar o fora daqui? Com o seu revólver fantástico e o meu cérebro, nós podemos até ter alguns capangas e, quem sabe, ficaremos milionários. Até que não é uma má ideia, mas acho que Bill não vai gostar muito disso. É, mas Bill é um tolo. Ele saiu hoje cedo e até agora não voltou. Agora temos que estar sempre. O Anito não vai fazer nenhum truque sujo com ele. Não é Bill que ele quer. Sou eu. E talvez alguma coisa a mais nesta cidade. Na vida, cada um quer uma coisa. Bill gosta de ficar aqui. Sua esposa gostaria de ir para Boston. Você quer sair daqui e encontrar esse ouro? E Guilmour? Guilmour gosta de Mardy. E Mardy é louca por mim. E você? Você quer o quê? Eu estava com o seu serviço. Meu Deus! O que aconteceu? Nada. Por que? Eu estava apavorada, Bill. Os caçadores de búfalos chegaram dizendo que tinham encontrado a quadrilha de pés na fronteira. Pensei que ia morrer quando ouvi isso. Eu estou aqui. Nada aconteceu. Mas alguma coisa pode acontecer no minuto. Desculpe, madame, pela intromissão, mas isso também me interessa. Sua mulher teme por sua vida e eu estou temerosa por Ringo. A lei vai tomar conta de Ringo, Margie, e tomar todo o cuidado para defendê-lo. Como? Sozinho? Os bandidos estão por essas colinas e você não vai fazer nada. Ainda será morto, deixe que ele saia. Ringo sabe se cuidar. Ele sabe como se defender. E você pode dizer a Pérez que ele escapou. Eles não vão lhe causar problemas. Eu sei, é Ringo que eles querem. Ringo quebrou a lei. Se eu facilitar as coisas com ele, nunca mais poderei segurar as rédeas desta cidade. Ele terá que cumprir cinco dias de cadeia. Esta é a lei. Grande ou pequeno, estas são as regras do jogo. E eu luto por elas. E o novo xerife vai jogar do mesmo jeito. Lá está Coldstone, senhor. Daqui a lá, uns quatro quilômetros. Obrigado, Roberto. Agora eu posso ir sozinho. Aonde você vai? Beber um pouco d'água. Não demore, xerife Bully. Eles estão esperando por você. Beber um pouco d'água. Bill Norton morrerá em Coldstone. Agora que este é aí está morto. Venha logo, Ringo. Ou isso será o fim de Coldstone. É o novo xerife que estávamos esperando. Juanito fez o negócio. Ele é o último dos péris, mas o mais perigoso de todos. Mas há sinais de índios. Ah, sim. Juanito está junto com os apaches. O que pretende fazer, xerife? Isso é trabalho de índio. Agora ele não tem mais quatro assassinos mexicanos trabalhando pra ele. A coisa mudou muito. Outra ideia brilhante, Bill Norton. Eu tenho uma solução muito boa e simples. Nos entregue Ringo. Nós o levaremos para os índios e ficará tudo bem. Por que devemos arriscar nossos pescoços por um pistoleiro? É, exatamente. Calem a boca, todos vocês. Vou esquecer o que disseram e botar a culpa no calor. Ringo não significa mais pra mim que pra vocês. Mas eu não posso permitir que ele seja entregue aos índios. E quero que vocês todos compreendam isso. Foram os mexicanos que mataram Dick Bullitt. E eu vou pegar os que fizeram isso. Nem que seja a última coisa de minha vida. Mas prestem atenção. Ringo está onde a lei o quer, na cadeia. E se eles atacarem, nos defenderemos. Agora enterrem Bullitt. Não há mais nada pra discutir. Devíamos agarrar Ringo e entregar ao Pérez. O xerife não poderá fazer nada se todos concordarem. Não, não contem comigo. Eu não quero dar um homem desarmado para os índios, porque depois vão cortá-lo em pedaços. Muito menos quando se trata de Ringo. Então não precisamos de você. Já tivemos sermão demais. Nós não temos outra escolha. Temos que impedir que os apaches ataquem a cidade. É o único caminho. E nós tiramos Ringo da cela. Escutei aqui. Há um jeito bem melhor de resolvermos esse problema. Convença o xerife a soltar Ringo. E nós obrigaremos a ir embora daqui. Eu acho que ela está certa. Nesse meio tempo podemos mandar um telegrama para o Forte Traverse. Ou mandar alguém lá. Vai se levar dois dias para chegar até o Forte. Juanito vai ter muito tempo para atacar. E naturalmente vai também cortar os fios telegráficos. Juanito e os apaches tomam conta de tudo. Se não andarmos depressa, será tarde demais para nós. É isso que estou tentando enfiar nessas cabeças duras. Pessoal, já tracei um plano. Slim vai executá-lo. Slim, você vai encontrar Juanito. Diga a ele que já decidimos tudo sobre Ringo. E quem vai garantir a minha segurança? Eu garanto. Se os apaches e os waritos estão bem armados, agradeçam-me. Somos amigos. Esquece que fez com que eles pagassem muito alto pelas armas. E eles sabem disso. Os apaches e os apaches estão bem armados. Os apaches e os apaches estão bem armados. 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 Ringo, sou eu, Margie. Ringo. Ela vai conhecer sua voz. Sempre desafinada. Não brinque, Ringo. Você tem que fugir daqui. Tente. Gilmour vem aqui para te entregar para o Juanito Pérez. Escutei falar. Deixe que fale. Não comece a perturbar a sua linda cabecinha com isso. Faltam quatro horas para a madrugada. É melhor você ir dormir um pouco. E ainda você brinca. Eu sei que não é brincadeira, Margie. Então, esperemos pelo melhor. Há uma chance de você se salvar. Bom, eu não sei. Tenho tentado. Mas escute. Por que não pega suas coisas? E sai da cidade esta noite. Eu tenho que ver você ser magoada aqui. Realmente se importa comigo? Claro. Claro que sim. É, Margie. O que é? Espere um pouco. Tem uma coisa que eu quero perguntar. Onde é o depósito de Gilmour? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é o depósito de Gilmour? O que é isso? O que é isso? Fale, gringo. Gilmore me mandou aqui com uma mensagem para você. Muito bem. Fale rápido. Isso é o que Gilmore diz. Ele diz que nós tomaremos conta do xerife. Depois pegamos o ringo e entregamos a você. Assim como você quer. Qualquer coisa que você fizer com ele é problema seu. Eu ouvi dizer que seus irmãos e Gilmore eram muito amigos. Eram. Gilmore era bom freguês. Igual os meus amigos aí. Agora os irmãos de Juanito estão mortos. Gilmore ainda está vivo. Os irmãos de Juanito eram amigos. Gilmore não era. Agora ao lado de Juanito, novos irmãos. Apaches. Apaches querem vingança. Então, gringo. Já falou tudo? De agora em diante, haverá somente dois homens que dirão que será e que não será a lei ao longo do Rio Grande. Eu, eu, Juanito Pérez, meu camarada, o chefe militar Sebastian, esse grande e bravo Apache me ajudará a devolver as terras que foram tomadas de vocês. Ele terá sua vingança pelas tragédias causadas, pelas armas sem valor e as bebidas vendidas a ele por Gilmore. Bebidas malignas que queimarão o sangue de seus guerreiros. Mas Gilmore diz que... Gilmore, é louco se pensa que eu, que nós, vamos ficar satisfeitos com carne de caça. Você deve ter esquecido. A prata em Cold Stone. Vinho, uísque e mulheres. Meus homens querem alguma alegria. Há muito tempo que não se divertem. Está bem, está bem. Eu vou contar isso para Gilmore. Não, você não vai. Não terá tempo de fazer nada. Não é, Sebastião? É, Juanito e seus homens já começaram a atirar. E quando eles começam, não há nada que faça eles pararem. Parece até que gostam do cheiro da pólvora. Eu não consegui fechar os ódios esta noite. Ah, isso é mal, Matt. Talvez eu possa mostrar o meu sistema. Acho que não vai me ajudar, não. Sabe, eu já tentei contar carneiros. Contei todos os carneiros do Oeste. Depois de cinco dias, não tinha mais carneiro para contar. Mas eu ainda estava acordado. Vamos tentar o meu sistema. Está bom, filho. Podemos tentar. Se conseguir, vai ser uma beleza. Fique firme. Está vendo esse dedo? Estou. Está vendo bem. Continue olhando. Quando eu começar a contar, feche os olhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Volto já. Não faça nenhum barulho enquanto estiver fora, está bem? Um amigo meu está tentando dormir. Cale-se, Ringo. Cale-se, Ringo. Cale-se, Ringo. O que é isso? O que você quer aqui? Eu vim só dizer boa noite. O que você está fazendo com essa dinamite? Você quer segurar um pouco? Sim. 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 Muito bem, cavalheiros. Estão livres. Onde está a alegria, caras felizes? Estão livres. Por que não saem? Vamos lá fora. Sim. Gilmar. Tranque isso logo. Ótimo. Agora pegue a chave e coloque em cima da mesa. Muito obrigado. Se eu fosse vocês, eu não diria nada para o xerife. Porque passariam por idiotas. O que vocês estão indo? Tomaram um pouco de ar fresco. O que estão fazendo aqui, a esta hora? Vendo se Ringo está seguro na cadeia? Ou talvez tenham decidido me ajudar. Xerife, não podemos ser convencidos a ver as coisas da sua maneira. Então vamos sair da cidade. Mas sentimos muito, xerife. É ao seu direito. Não há motivo para ficar aqui e ser morto por Juanita e os apastes, Bill. É melhor dar-o fora daqui enquanto é tempo. Xerife, escute, não pode justificar a morte de um de nós por defender um pistoleiro. Mas por que tem tanto medo de Iperes? Podemos defender a cidade de Juanita e seus homens. Afinal, não são tantos assim. Os apastes são mais que o bastante para mim, xerife. Eu vou cair fora. Ringo ou Cold Stone? A escolha que os índios nos deram. Talvez pudéssemos ter feito um trato com eles. Agora é tarde. Sabem que os apastes não fazem trato. São assassinos. Como você pensa em lutar com os índios? Você nunca nos permitiu usar armas? Que Deus o ajude, xerife. Ou seja, não pode ser que os índios saibam. Pensei que nunca mais voltasse, Bill. Agora posso uma hora! Posso dormir em paz. Posso ver que ainda está aí. Posso ver que você ainda está aí? O que é isso? Por que esse barulho todo? Estou querendo dormir. Vamos lá, garotas. Vamos de pressa. Vamos. Vamos. Vamos lá, garotas. Vamos de pressa. Vamos. Vamos. E você? Eu pensei que também ia embora com eles. Não tê de medo dos apachos. Sebastião, Juanito e eu fizemos uma porção de negócios juntos. Adeus. Não queria estar no seu lugar quando esses índios chegarem aqui. Está cometendo um grande erro não vindo conosco. Aqui estamos nós. Não se preocupe, pai. Nós vamos nos arranjar sozinhos. Estão? Saia da frente. Matt, é melhor você ir também. Estou certo de que encontrará uma cela melhor que esta. Oh, xerife. Que brincadeira é essa? Não vai poder lutar com os índios sem mim. Quando esses apachos chegarem aqui e souberem que Matt está com você, eu vou morrer de medo. Está bem, fique. Mas tenha cuidado. Eu não tenho medo dos apachos, não, Bill. Eles parecem peixes dentro de um barril. Quando chega a hora de atirar, eu só fecho os olhos, puxo o gatilho e... Olha, Bill. Eu tive uma ideia. Em vez de mandar a cidade inteira embora, por que não manda apenas a mim? Vamos lá. Batei aqui. Estimulado. Tão vindo a cidade. Estimulado. Foi uma ideia teórica. Fimulado. Estimulado. 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 Depressa, vão indo. Os índices estão chegando. Espera, Nortel, venha conosco. É melhor mandar sua família embora, xerife. Eles vão matá-los. Não se preocupe, porque não há nada a temer. Eu estava usando isso no Fort La Hanna quando eu era só um garoto. Aquilo sim, é que foi uma luta com os índices. Mas eu matei todos eles com essa arma e agora ela vai fazer a mesma coisa. É a única responsável por termos abandonado as nossas casas. E tudo isso por causa daquele pistoleiro sujo. Espero que você pague. Ei, xerife. Você está causando um grande problema para o pessoal por causa da sua interpretação da lei. Ali, você não está sendo muito radical? Escute o que eu digo e escute sem comentários. Você está sob minha proteção. E eu o defenderei dentro da linha, certo? Como vou defender minha mulher e meu filho? Você quebrou a lei e vai ficar na cadeia. Você não é radical, xerife. É louco. Posso ser. Você faz coisas loucas por causa de ouro. Eu faço por meus princípios. Mesmo se eu ponho a minha vida em perigo. Sabe quais são esses princípios? Sim, eu sempre vejo escrito nas catacumbas. Aqui jaz um homem de sólidos princípios. É, pronto, madame. Temos que ter alguém para mandar ao forte para pedir auxiliar ao exército. Deixe comigo, Bill. Não, você é muito velho. Jamais poderá cavalgar essa distância. Sabe de uma coisa, eu acho que o Ringo tem razão. Você está maluco mesmo. É, avô, papai? Não, Bill. É muito perigoso para o Stan. Ele tem que ir, John. No mínimo, terá chance de ficar fora. Essa é a primeira boa ideia que eu ouvi hoje. Mande a sua mulher também. Não, eu fico aqui com você. Não se preocupe, mãe. Eles não vão me pegar. Leve a sua força para ver-se. Se não for contra a lei, eu gostaria de dar uma sugestão. É melhor tomar a trilha do desfiladeiro, Stan. Ela quase não é usada. Faça o que ele diz. Sim, senhor. Me faz um favor, Ringo. Tome conta delas. Atenção, senhor Guilherme, eu vou para o ponte de travessos. Atenção, senhor Guilherme, eu vou para o ponte de travessos. O que é isso? Bom dia, Guilmour. Surpreso em me ver? Surpreso. Por que haveria de estar? Não somos amigos? Eu estava esperando você. Não pentei me esconder de você como os outros. Isso é muito mal. Sebastian. Muito bem, Sebastian. Agora acho que é hora de procurar o filho do xerife Norton. Não. Não pode fazer isso com o garoto. Deixe-o em paz. Não é culpa dele. Você não pode fazer isso. Então, você é a namorada de Rhino. Você não consegue voltar para amanhã. Não pode fazer isso. Deixe. Dois. 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 Ei, xerife, está me ouvindo? Eu vim buscar Ringo, mande ele sair, ou meus homens acabam com você. Oupe seu fôlego, Fonito Pérez, e dê-o fora. Muito bem, rapazes. Seu fôlego. Vamos lá. 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 Tome isso aqui, Matt. Obrigado pela gentileza, madame. Com essa água dou um tiro e acerto o círculo. Vamos lá. 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 Qual é o seu plano? Eu planejei uma surpresa para os nossos amigos. Eu vou tentar sair lá pelos fundos. Com alguma sorte, eu chegaria na rua e pego eles por trás. O que você quer que eu faça? Apenas reze e continue atirando. Agora. Quando vire uma lanterna voando, atire. O que é esse homem daqui? Depressa. Ei, Bill. Eles estão carregando o nosso canhão lá fora. Vamos lá. 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 É muito quente, meu rapaz. Muito quente, meu rapaz. Vamos lá. John! Onde está você? Bill! Estou aqui, Bill! Vamos sair daqui. Vamos lá. Isso aqui é o ouro que os irmãos Pérez roubaram do Banco de El Paso. Eu sabia que eles o tinham escondido no carro desse canhão. A explosão espalhou tudo. Então era por isso que você queria o canhão. Acabou. Bill! Não acabou ainda. Mamãe! Mamãe! Stan! Deixe-me ir! Surpreendi vocês, não foi? Foi! Peguei, seu garoto! Muito bem, Ringo. Venha me pegar! Baixe sua arma! Eu quero que você se sinta morto. Mas vagarosamente. Deixe-me ir! Agora, comece a andar! Quero ver uma bala entrando no seu corpo. Deixe-me ir! Deixe-me ir! Agora, pode se juntar à sua namorada. Não pense em matá-la. Deixe-me ir! Já chegou perto bastante. Pare! Pode dizer suas preces. Agora mesmo, Ringo. finalmente, Sorria para mim. Eu estou morto. Esse foi, pelo meu quarto, irmão. O último tiro é por mim. E eu vou colocá-lo no lugar certo, entre os seus olhos. É um prazer fazer isso. Em um minuto você vai encontrar meus irmãos. Eu sei que eles estão esperando por vingança. Estão! Vamos lá! Bem, Ringo, mesmo tendo perdido tudo, quero lhe agradecer. Não, nem tudo. Você precisa dele mais do que nunca, Bill. De qualquer jeito, você não iria gostar de Boston. Além disso, o ouro que me deu... pode reconstruir, Goldstone. Enquanto houver esses bandidos, eu tornarei a fazer o mesmo, Bill. Está. Se quiser, pode ficar com meus arreios. Obrigado. Olha aqui, rapaz. Volte logo, ouviu? A cela estará sempre aberta, esperando por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí